Olá! Seja bem-vindo a mais um vídeo. Como vocês podem ver, tá uma parada meio diferente aqui, né? Mas enfim, hoje é um vídeo bem estilo shitposting. Se você tá curioso pra saber, isso aqui é leite com abacate, entendeu? Aconselho a todos vocês a tomar. Enfim, vamos começar com isso aqui logo. E hoje eu tô aqui mais pra dar uma dica pra vocês, né? Tem aqueles pessoal que passa dica de filme, dica de série, Netflix e tal. Então hoje eu vou fazer mais ou menos isso, só que eu vou passar aqui pra vocês dicas de vídeos que tem aqui no YouTube com 90% de chance de ser real esses vídeos, tá? E é o tipo de vídeo que você tem que assistir antes de morrer. Você é obrigado a assistir esse vídeo antes de morrer, entendeu? Então é isso que a gente vai fazer aqui hoje. Eu liguei a câmera, tô fazendo uma parada meio louca, tá? Não tô cheirado, eu simplesmente me animei e pra não perder a ideia eu resolvi gravar esse vídeo. Espero que vocês gostem, tá? Não tem roteiro, não tem nada. Então a chance da merda é muito grande. E o que mais me espanta nesse vídeo é que... Bom, é óbvio que foi o corretor do moleque que errou, né? É como fazer massinha. Mas mesmo assim, 604 mil pessoas achou que uma criança ia ensinar como faz maconha numa porra de bacia. Pra você ver, né, como é que chega, o que a droga faz com o ser humano. Você tá vendo isso daí? Já é um exemplo pra você ver a que ponto, né, a fissura de um maconheiro tem que estar pra ele acreditar que uma criança vai fazer maconha numa bacia. Pra quem fala que esse canal aqui também não é educativo, tá aí ó, na sua cara. Eu passei um dia inteiro fazendo nada, literalmente. E essa porra tem 76 mil visualizações. Eu conheço uma porrada de gente que não passa só um dia inteiro sem fazer nada. Tá? A vida inteira. E não grava. Vocês tão vendo como é que vocês tão perdendo dinheiro? Vocês tão vendo como que é fácil ganhar dinheiro na internet hoje em dia? Eu falo pra vocês, YouTube é coisa de vagabunda. YouTube é coisa de vagabundo. Falei... Pronto, agora você tá achado de feminino, de machista aqui. Porque eu falei vagabunda. YouTube é coisa de gente à toa, rapaz. É que o cara tá gravando vídeo, sentado numa cadeira sem fazer absolutamente nada e tá ganhando dinheiro. E você tá aí vagabundando. Sempre, a vida inteira e não grava. Começa a gravar isso e pôr aqui no YouTube, cara. Isso vai ficar milionário. Mano, agora pensa bem. Como o cara tem que estar sem conteúdo pra fazer uma desgraça dessa daqui? O tanto que a criatividade do cara tem que estar bloqueada pra ele simplesmente sentar numa cadeira e resolver gravar o dia todo dele sem fazer nada. Olha a que ponto chegamos. Mas é, mas isso aqui é uma boa ideia, hein, cara. O dia que eu tiver com a criatividade meia abalada aí, né. Cara, isso aqui é pra manter a frequência do canal. Você entra na cadeira e faz um dia inteiro sem fazer nada. Como fazer uma transa sozinha? Super fácil. Eu acredito que seja super fácil, né. Porque você só tem que utilizar as suas mãos e um bom site de conteúdo adulto. É só isso que você precisa. Mas caso você não tenha uma internet boa na tua casa, caso você não tenha esse recurso, muito provavelmente você assiste pornografia no celular da sua mãe ou do seu pai, tá. Conheço, eu sei, sei muito bem. Eu já tive a sua idade, pequeno gafanhoto. Só que eu tô me complicando. Maquiando meu namorado. Ficou lindo o seu bisavô. Vocês acham que casamento entre homossexual também não acontece por dinheiro, né. Vocês acham que é só mulher que dá o golpe do balão, né. Só mulher que pode dar o golpe da barriga, golpe do baú. Puta, mano. Golpe do baú. Quem fala isso? Meu avô em 1935 falava isso. Mas deu pra vocês entenderem. Essas mulher que é engravida de jogador de futebol, que é engravida de cantor sertanejo e coisa e tal, né. Aí, ó. Você tá achando que isso aqui é amor, né. Muito obrigado pelos 89 milhões de inscritos. 8 visualizações, 2 likes, 3 inscritos. Mano, eu acho que esse molequinho aqui, ele elevou, né. Ele tá um patamar acima sobre lei da atração. Eu acho que ele interpretou errado o que significa lei da atração, né. Porque ele simplesmente tacou aqui. Muito obrigado pelos 89 milhões de inscritos e foda-se. Foda-se. Eu vou chegar nesse número, porque eu fiz um vídeo falando, já agradecendo esses 89 milhões de inscritos. Então eu vou chegar nesse número. Eu não preciso fazer mais nada da minha vida. É só deixar esse vídeo render e aí eu vou conseguir os 89 milhões de visualizações, né. E aí o vídeo vai render pra caralho. 8 visualizações. Ah, meu Deus do céu. Torcer pra esse PC não travar na edição agora, porque apareceu aqui o marco zero da toxicidade. Blusão. Moro sozinho, nem tomo banho. E minha conta de água veio 300 reais. É, Blusão, eu acredito muito que possa ser um cano estourado, né. Banho, a gente já sabe que você não toma. Falando que você não toma banho, né. Falando que você nem toma banho, você surpreendeu um total de zero pessoas. Todo mundo sabe que você não toma banho. Isso não é novidade pra ninguém. A novidade é vir 300 reais de energia, né. Com um cara que provavelmente também não lava roupa, né. Não toma banho. Tem vazamento aí, Blusão. Eu, se fosse você, começava a chamar um encanador aí e tal, né. Faz uma... Faz uma... Como é que esses digital influencers falam? Uma publi? Uma publi? Mano, o cara que fala publi tem que levar um soco com tanta força na cara pra ir... Eu e ele ir pro hospital pra tirar minha mão dentro da boca dele. Publi. Eu tenho preconceito com essas... Com certos tipos de gíria. Pronto, falei. Foda-se. Como se transformar em Super Sayajin 3. Meu Deus, é real. Fiquei com o olho branco. Caralho, mano. O moleque demorou 51 segundos pra virar Super Sayajin 3. O Goku teve que morrer, treinar no outro mundo e passar quase 700 episódios do Dragon Ball Z pra ele conseguir virar o Super Sayajin 3. E o moleque aí conseguiu em 51 segundos. Depois eu preciso achar esse vídeo, cara. Eu tenho que... Nossa, eu tô torcendo pra isso aqui ser real. Eu preciso ver. Eu sempre quis virar um Super Sayajin. Talvez, se eu assistiu de férias com o ex, eu passe tanta raiva que eu consiga, né. Quem sabe? Como fazer tábua de cheirar pó. Um tutorial completo. É do Manual do Mundo esse vídeo aqui. Eu acho que pode ser, velho. É real, viu. O Iberêco tá fazendo uns bagulhos escroto, né, ultimamente. Olha aqui, você pode ver. Olha aqui a sugestão. Matando peixe em extinção no Rio Amazonas. Como fazer estilingue de matar aves raras. Tá vendo, pessoal? Tá com conteúdo esquisito o Manual do Mundo, né. Então, eu acho que pode ser real, né. Esse vídeo aqui, ó. De como fazer tábua de cheirar pó. É um tutorial completo. Pra você que tá querendo encarnar o Thor, Deus do Trovão. E descer um raio nessa tábua. Tá aqui a hora. O tutorial tá lá. O Manual do Mundo. É só chegar. E você vai poder achar isso aí lá no canal dele, tá. É só chegar, parceiro. Enfim, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Espero que tenham curtido essa maluquice que eu fiz aqui, né. Vou postar. E vou ver o que dá. Se vocês curtiram, eu faço mais esse tipo de coisa aqui. Pelo menos assim, eu, sei lá, manter um canal mais ativo. Vou aproveitar que eu tô animado, né. Aproveitar que eu tô animado e vou gravar. Porque, meu amigo, essa semana foi complicada, hein. Mas é isso aí. Espero que tenham gostado. Espero que tenham curtido. E até o próximo vídeo. É nóis, meus amores. Um beijo na sua alma, no seu coração, no seu bumbum. Por completo, tá. Bundinha assim, ó. Tipo coração, orangotango. Tchau, beijo. Mua.